Olá, seja bem-vindo, eu sou Alexandre Castro. Para quem não me conhece, sou professor do curso de graduação da unitrader.pro.br e professor do site de educação financeira eutrade.com. Durante a semana eu estou na cidade de Londres, eu vou estar fazendo vídeo, explorando a cidade, é um dos maiores centros financeiros. A gente vai estar aprendendo um pouco mais sobre esse mundo financeiro aqui da cidade. Bom, o meu roteiro começa na estação de Liverpool Street, que está localizada na City of London. Para quem nunca ouviu falar sobre a City, ela é na verdade um distrito dentro de Londres, que se resume a uma milha quadrada, bem no coração da cidade. O termo City, ele é muito utilizado para fazer a referência ao mercado financeiro inglês, como um todo. O que faz sentido, pois aqui estão concentrados seus principais agentes, que estão localizados centenas de brokers, bancos e seguradoras. A City é o principal centro do mercado internacional de moedas, ou forex, e briga com Nova York, pelo posto de principal centro financeiro do mundo. Agora eu estou a caminho da Lois, ou afilando, e já que fica no caminho, quero aproveitar e fazer uma parada rápida nesse prédio. Pessoal, esse edifício é o Gherkin, conhecido como Pepino, em inglês. É um edifício meio imponente, mostra a força do mercado financeiro. É uma curiosidade, ele foi vendido há pouco tempo, por mais de 700 milhões de libras, para a família Safra. Mostra a importância, então, do mercado financeiro, na cidade de Londres. É um edifício bem imponente. Por que visitar a Lords of London para destacar o peso da indústria de seguros dentro do mercado financeiro? Muitos dos recursos das apólias emitidas pelas seguradoras do mundo todo geram um grande volume de investimento em diferentes instrumentos financeiros, principalmente em títulos e outros instrumentos de alta liquidez, para o pagamento dos prêmios quando necessário. Agora nós estamos na Lords, é um mercado de seguros, no formato de sindicato. Foi fundado em 1688. É um prédio, uma estrutura de uma indústria com sua tubulação toda externa, um pouco esquisita, mas é importante dentro do mercado financeiro. Vale lembrar que a Lords é pioneira em fornecer seguro para a produção de fundos dos clientes, em instituições financeiras. E isso acaba trazendo uma maior confiança para o mercado financeiro. Saindo aqui de Lords, minha próxima parada é a estação de bem, que também é um ponto estratégico na Citi, onde eu quero mostrar para vocês o Royal Exchange, a Bolsa de Valores e o Bank of England. Agora nós estamos na estação de bem, uma junção importante de prédios no mercado financeiro também. Esse prédio é o Royal Exchange, 150 anos a casa de lojas, foi a base da Bolsa de Valores. Atualmente a Bolsa de Valores na LSE, aquele prédio azul, é uma das maiores bolsas de valores, depois da americana, dos Estados Unidos. Nós temos do lado direito também o Banco Central, o Banco Central do governo, e a partir de 1988 se tornou independente. É um banco forte, tem uma reserva a mais de 400 bilhões de libras. A taxa de juros, para vocês terem ideia, é 0,5% ao ano, comparado com o Brasil, seria o paraíso, os juros que nós temos aqui. Então essa aqui é a praça de bem. Agora estamos indo para a South Bank, que é o Rossodon localizado na margem sul do rio Tamiza. E para chegar lá, eu vou cruzar agora a London Bridge. Estamos saindo da London City, estamos indo em direção à Prefeitura de Londres. Do nosso lado esquerdo, nós temos a torre, a ponte da torre, a Torre Bridge. Em South Bank, encontramos um centro empresarial moderno, e muito valorizado pela sua proximidade da estação de trem a London Bridge, que é uma das mais importantes da cidade. Nessa área se encontra a Prefeitura da cidade, governada há alguns anos pelo prefeito londrino Boris Johnson, um político bastante polêmico e muito popular. Bom, agora nós estamos do lado sul da cidade, nós atravessamos a ponte, e nós temos a Prefeitura, aquele prédio redondo, todo de vidro. Após a ponte ali, a Torre Bridge, nós temos o segundo centro financeiro, é onde nós temos a HSBC. Agora nós vamos atravessar a ponte, nós vamos conhecer a primeira corretora. Amanhã nós vamos estar conhecendo esse segundo centro financeiro, quero fazer alguns vídeos lá. Mas agora nós vamos atravessar a ponte e vamos conhecer a nossa primeira corretora, nós vamos visitar. Como muitos trades, o sonho de viver do mercado foi a principal razão que me levou a me aprofundar e buscar mais conhecimento nesta área. Graças a isso, ao estudo e à dedicação, eu alcancei esse objetivo em minha vida. Hoje eu sou um trader profissional, tenho um grande prazer em ensinar, estou tendo a oportunidade de conhecer essa cidade incrível como fruto desse trabalho. Eu sei que não sou o único e que qualquer pessoa disposta a se preparar pode percorrer esse mesmo caminho e alcançar o sucesso como trader. Olá pessoal, como prometido, eu estou na primeira corretora. A corretora proporcionou algumas imagens e uma entrevista, eu estou aqui com o Rodrigo, ele vai estar falando um pouco pra gente sobre o funcionamento e a estrutura de uma corretora. Rodrigo, primeiramente obrigado pela entrevista, pela oportunidade. Eu queria que você falasse um pouco pra gente, Rodrigo, sobre a tua entrada no mercado FX, como que você conheceu o mercado, como você chegou no mercado e qual que é o seu trabalho, principalmente o seu trabalho que você desenvolve aqui na corretora. Tá, perfeito. Bom, eu cheguei na indústria do Forex, foi no ano de 2011, começo do ano de 2011. Eu tinha recém-chegado aqui em Londres, como já tinha uma experiência do mercado de bolsa no Brasil, fui buscar realmente alguma coisa relacionada também com o mercado financeiro. E bom, de várias entrevistas, que aqui o mercado é bem dinâmico, essa aqui na corretora foi uma das entrevistas, mas eles gostaram bastante do perfil e chamaram. É interessante que eu já vinha na bolsa do Brasil desde 2003, operando e depois trabalhando, fui agente autônomo. E, incrivelmente, assim, eu já tinha ouvido falar do Forex, mas é aquela coisa que a gente sabe no Brasil, né, meio mistificada e nunca tinha realmente ido mais a fundo. E chegando aqui, a gente passa por um treinamento e fui finalmente descobrir o mercado, saber o que era. E, bom, com o tempo, né, descobri a história do Forex no Brasil e as particularidades que existem nesse mercado, né, devido às questões regulatórias. Legal. O seu trabalho, um pouquinho do seu trabalho aqui, o seu dia a dia, né, como... Perfeito. Assim, né, dentro da corretora. Dentro da corretora. Basicamente, né, a corretora, né, o trabalho dela é executar ordens, né, Alexandre. Então, a corretora, ela fica impedida, né, por uma questão da regulação, de ter a parte, né, de aconselhamento, né, que eu sei que muita gente acredita que isso é um papel da corretora. Não, a corretora, o serviço dela é atender o cliente, né, em toda a parte burocrática, para ele conseguir abrir a conta, na parte de suporte, para estar, né, lidando com qualquer questão técnica que seja necessária, seja por parte do cliente que tem alguma estratégia em específico que necessita algum ajuste, ou, né, aqui no nosso caso, a gente trabalha só com sistemas eletrônicos, não tem nenhum tipo de intervenção humana, então, caso aconteça algum problema técnico, a gente está aqui para estar dando esse tipo de suporte. Então, o dia a dia é, basicamente, estar no contato com o cliente, né, ajudando na parte, realmente, de abertura de contas, na parte dos ajustes, realmente, que são necessários para determinadas estratégias, e cobrir, né, toda a parte de movimentação financeira e contato com o back-office, que é quem está controlando os sistemas eletrônicos, para que tudo corra bem, né. O que a gente busca é dar uma execução rápida, né, aqui no nosso caso, sempre preço de mercado, e, bom, o melhor serviço possível dentro do que a gente tem, né, ao nosso alcance. Legal. Qual que é a sua visão, Rodrigo, em relação aos primeiros operadores no mercado de Forex, né, no Brasil, né, no momento, né, comparando no passado e até o momento? Olha, Alexandre, foi interessante, assim, porque, como eu disse, né, foi a partir de 2011, trabalhando aqui, que eu fui conhecendo muita gente, né, do Brasil, já envolvidas com o Forex desde 2001, que é quando, né, realmente a gente sabe que surgiram as primeiras plataformas disponíveis, né, para o público de varejo. Antigamente, né, os requisitos, principalmente de capital, eram muito grandes, né, impossível para uma pessoa física estar querendo operar nesse mercado. E, bom, a gente foi ouvindo histórias daqui, de lá, então, conhecendo os principais personagens, né, que atuaram, né, de 2001 até 2011, quando eu já pude acompanhar esse mercado. E a gente vê que, assim, né, infelizmente foi uma coisa que foi sendo desbravada, né, por aquelas pessoas que tinham a curiosidade, mas acabou também sendo explorada por, assim, muita gente de uma índole que, né, faziam esquemas ilegais e usavam o nome do Forex, né, infelizmente, para justificar, né, o esquema que eles vinham fazendo. No entanto, né, com o passar dos anos, com a lei de 2006 do Banco Central, que finalmente permitiu ao cidadão brasileiro investir fora do país, começou a se tornar um pouco mais sério isso, no sentido que as pessoas conseguiram ver que existia um lado sério do Forex e existia um lado perigoso, né, do Forex, de corretoras que usam o nome do Forex, né, se passando de corretoras, mas fazendo um tipo de serviço que não tem nada a ver realmente com o que é a corretagem. E, bom, e ficou nessa luta, tá, o que eu vejo hoje em dia é que a gente tem poucas corretoras sérias, tá, que realmente estão em lugares com jurisdição de mercado, com tradição de mercado financeiro, e uma imensidão de corretoras que surgem, né, em lugares exóticos e principalmente determinadas jurisdições que se criou essa cultura de, né, montar brokers de Forex nesse modelo cassino e essa luta, né, porque quem faz o trabalho sério, né, respeita a falta de regulação no Brasil e quem não faz está lá adoidado fazendo todo tipo de propaganda e prometendo tudo que é impossível, é, mas isso está mudando, tá, do tempo que eu já estou no Forex eu venho, né, percebendo que as pessoas estão buscando mais informações no Brasil, isso é muito bom, é, existem, né, canais onde você consegue ter acesso a informações para te dar segurança, né, saber onde você deve, né, fazer sua busca e o que que você deve estar analisando, né, de qualquer corretora que, né, chega até você para realmente estar firme, né, de trabalhar com, vamos dizer assim, agentes sérios, né, porque senão você está perdendo o seu tempo. Legal. Como você falou, o brasileiro, ele é permitido ele operar a Forex fora do Brasil, ok. O que você acha, quais são os obstáculos, desafios que ele tem, tá, quando ele vai buscar uma corretora fora e os cuidados, né, que ele tem que ter em buscar o país, o local, a origem, né, o tipo de corretora para ele colocar o seu dinheiro? Olha, isso é bem pertinente, tá, Alexandre? Infelizmente, aqui um exemplo nosso, né, imagino que outras corretoras também passam pelo menos que a gente, como não temos nenhum tipo de publicidade no mercado brasileiro, a pessoa chega aqui pelo boca a boca, mas a grande maioria quando chega aqui já está machucada, tá, por quê? Porque quando ele foi buscar informação sobre o Forex, apareceu todos esses brokers cassinos, assim, desses lugares exóticos, que não estão nem aí para falta de regulação e fazem propaganda abertamente no Brasil, e, bom, e tiveram mais experiência, por quê? Porque a gente sabe que esse tipo de broker, eles têm, né, como é conhecido no mercado, eles formam o mercado, ou seja, inventam o mercado, e daí a pessoa vai lá e acaba tendo problema, muitas vezes, com a questão de saque, com questão de execução, manipulação das ordens, e, bom, e fica com essa imagem completamente equivocada, né, do que que se trata realmente o mercado, então, o que eu, assim, sugiro é que a pessoa primeiro entenda o que que é, né, realmente o mercado Forex, o lado sério dele, ou seja, o que que uma corretora precisa para ele poder começar um diálogo, e, basicamente, como você sabe, né, as principais praças do Forex, onde a pessoa pode estar tranquila de estar trabalhando, é os Estados Unidos, Inglaterra e Japão, tá, por quê? Porque eles têm órgãos reguladores sérios, né, com já muita tradição no Forex, eu sei que alguns podem dizer, ah, mas a nova fronteira da Oceania, né, a Oceania, na parte do Forex, é uma zona, assim, ainda obscura, tá, até o próprio país como a Austrália, que é um país que, na parte de mercados tradicionais de bolsa, tem muita cultura, a gente sabe que no Forex ainda eles deixam a desejar, então, mantendo dentro dessas três jurisdições, e se certificando que sejam brokers, que estejam unicamente, tá, nesses países, porque, infelizmente, esses brokers de lugares exóticos costumam, né, obviamente, por uma jogada comercial, abrir um escritório, né, num lugar que tem nome pra agregar, mas quando a gente, tudo tá acontecendo por lá, né, o exemplo que eu sempre dou, e eu acho bem pertinente, assim, pro pessoal pensar, é a mesma coisa que, de repente, a gente descobre uma corretora dessas de bolsa no Brasil, a XP, que ela tem um escritório em Assunção, no Paraguai, né, vamos direto ao ponto, você se questionaria, por que eles estão lá, né, não é pra trabalhar o público investidor do Paraguai, né, alguma coisa tem, né, não tá lá só pra bonito, então a pessoa deve se perguntar também, pô, os caras estão aqui publicitando que ele tem escritório na Inglaterra, né, mas, de repente, você vê que eles têm 20 escritórios, 15 regulações, e como eu já pude perceber por experiências, né, de clientes que vão compartilhando conosco, a realidade é essa, né, eles tentam vender o forte, mas tudo acontece no fraco, né, se a pessoa tá em dúvida, manda um e-mail pro compliance do broker dele, ele pergunta, né, em qual jurisdição ele tá, que ele, né, infelizmente, quando tem várias jurisdições, vai acabar tendo uma má notícia, tá. Ok. Falando de regulação, qual que é a sua perspectiva de regulação no Brasil, com relação à CVM, né, uma expectativa? Olha, Alexandre, isso é até interessante, logo que eu entrei aqui, a corretora, né, a preocupação deles sempre foi de poder desenvolver esse trabalho com o público brasileiro dentro das limitações existentes, então a gente até fez um estudo legal, né, com o escritório de São Paulo, e isso até proporcionou uma visita à CVM lá no Rio, onde a gente teve, né, conversando com dois superintendentes, e, bom, eles foram bem categóricos, né, e bem sinceros, falaram que, né, eles têm conhecimento do que é o mercado fórex, eles tentam coibir, né, a atuação de corretoras estrangeiras dentro do território nacional, né, que isso não é possível, eles sabem da legalidade do cidadão brasileiro investir fora, lógico, nós temos que esperar que a pessoa chegue até nós, não podemos estar, né, presença física no Brasil, não podemos, né, ter um site .com.br, não se deve, de maneira alguma, oferecer a opção de boleto bancário que a gente sabe que outras corretoras oferecem, porque é proibido, é ilegal. Então, assim, eles têm noção disso, eles tentam, né, dentro da infraestrutura que eles têm para estar vigiando ali o que acontece, né, punir aquelas que descumprem, né, as normativas que foram passadas, e, assim, eles indicaram que no momento que vier realmente, né, vamos dizer assim, a ordem, né, para eles, dos superiores deles, para regular esse mercado, eles não vão ter dificuldade, tá, Alexandre? Até foi interessante que eles deixaram isso claro, até foi engraçado, ele comentou assim, na época, ó, Rodrigo, a gente tem noção dos países no mundo que tem esse mercado regulado, a hora que for para a gente regular, a gente, né, pega um avião e vem para Londres e vamos ali ver o que a FCA faz e a gente vai fazer da nossa forma para o mercado brasileiro. Então, a gente ouve, né, por estar em contato com muita gente, né, que gosta do Forex e busca mais informações a respeito, que sim, existe muita discussão já dentro da CVM, já ouvi até que, né, houve painel, né, da CVM junto com outros órgãos do governo para discutir, né, esse mercado, e a gente espera que, né, para o bem do próprio mercado financeiro brasileiro não venha tardar essa regulação, porque vai trazer competitividade, né, a gente sabe que, por enquanto, a própria Bovespa é um monopólio, né, ainda não dizia-se da segunda bolsa que ia surgir, até hoje não apareceu, e, bom, e o mercado de corretagem, né, é um oligopólio, né, a gente tem aquelas três principais ali que conseguem, né, pela competência delas, né, dominar o mercado, só que ainda no Brasil se praticam muitas coisas que aqui fora é inconcebível. Eu dou um exemplo sempre básico que é cobrar por plataforma, né, aqui no dia que alguém cobrar pela MetaTrader, dando o exemplo, né, que é a plataforma mais utilizada no mundo, ele vai perder os clientes, porque ele tem mil opções de corretoras boas, né, dando a plataforma de graça. Então, isso é uma coisa que eu acho que a regulação do Forex no Brasil ia permitir, né, trazer essa competitividade de uma forma muito mais rápida, né, do que ter que esperar pelos agentes locais, realmente, né, entre eles, avançar com isso. Legal. Para a gente estar finalizando, Rodrigo, explica um pouco sobre a estrutura da corretora, né, o funcionamento da corretora, o organismo, né, por um todo da corretora de Forex. Ótimo. Assim, né, uma corretora, ela é dividida em front office e back office, né, back office é quem está encarregado dos sistemas, tá, principalmente em conexão com os bancos, obviamente roteadores e toda essa parte de TI. E, assim, até por uma questão da regulação, existe o que a gente chama de Chinese Wall, né, os departamentos, eles têm que estar isolados um do outro para não fluir a informação. Então, assim, o back office, ele até fica numa estrutura física separada, que a gente está no escritório do front office. dentro do back office que a gente tem, né, o setor realmente que gere o risco dos clientes, né, a gente tem a parte realmente do suporte aos sistemas, né, como eu falei aqui, é tudo sistemas eletrônicos, então se ocorre um problema, eles têm que estar lá atuando e fazendo qualquer devida correção, a gente é obrigado por, né, a estar corrigindo qualquer problema que seja da nossa culpa. E, bom, e daí parte de programadores também para qualquer tipo de, vamos dizer assim, de plataforma que a gente tenta estabelecer alguma funcionalidade na plataforma. E o front office, que é aqui o escritório que a gente se encontra, você tem principalmente o departamento de compliance, né, que é o encarregado da questão do cumprimento das leis, né, no caso da regulação aqui da FCA. A gente tem a parte aqui de contato com o cliente, então principalmente ajuda, né, na questão de abertura de contas, né, movimentação financeira e suporte, tá, um grande diferencial aqui que a corretora sempre buscou foi o suporte, um atendimento próximo, uma resposta rápida. E, bom, também você tem a parte do departamento financeiro, marketing e o setor de cadastro. Então, basicamente aqui até o que a gente está na parte comercial de contato do cliente, então são divididos por mercados, né, no caso aqui por línguas, aqui a corretora, ela trabalha com 11 mesas diferentes, 11 línguas diferentes. E, bom, a gente tem a nossa mesa portuguesa, né, atendendo Portugal, Angola e Brasil, já desde 2008, tá. É lógico, é importante frisar que o trabalho, principalmente no que concerne o mercado brasileiro, é um trabalho de formiguinha, né, mas pouco a pouco, né, a gente aqui tem se tornado conhecido e o boca a boca é sempre, né, a melhor indicação que existe, porque a pessoa, né, já ouviu falar por um conhecido e já chega aqui, né, sabendo que existem boas referências. Então, é... Isso é o que é a corretora. Lembrando aquilo que eu te falei, eu sei que o pessoal tem uma imagem de achar que a corretora é uma asset. Não é, tá. Corretora, por lei, ela não pode realizar negociação, ela não pode dar sugestão, assim, de estratégia ou gestão, tá. Então, isso é só importante deixar claro, porque eu sei que a gente tem aquela imagem, né, cadê os operadores? Não tem operador. Aqui é o pessoal em função do trader, né, que ele sim é o operador, dos clientes, né, pra tornar tudo assim, né, ajudar ele com tudo que é aspecto técnico e burocrático e deixar ele tranquilo pra realizar a negociação dele. Legal. Bom, Rodrigo, obrigado pela entrevista. Agora nós vamos fazer algumas imagens da corretora, aí o que for possível a gente tá... Perfeito. Eu agradeço a iniciativa, tá, Alexandre? Acho que tá de parabéns, espero que, né, consiga ter mais material, né, de outros agentes do mercado, porque é interessante que o pessoal tenha essa visão isenta e depois possa se guiar pelas suas preferências e fazer a sua devida diligência de com quem trabalhar, devido, primeiro, mais que tudo, a seriedade e depois, obviamente, as condições de negociação. Legal. Vamos pras imagens agora. Vamos pras imagens agora.